O Jornal da Tarde 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 Nem nos dias em que não há serviço na empresa José Pereira descansa. Atrás da fábrica mantém uma pequena horta, que é uma espécie de passatempo para as horas mortas. Tenho lá couve, feijão e tudo isso e vou apanhar um bolo ou bom para comer. No dia em que completou 80 anos teve uma festa surpresa na conserveira. Para o ano espera poder voltar a festejar o aniversário a trabalhar. Tivesse o que tivesse, nem conhecesse os milhões. Trabalhava na neve.